Fala galera, aqui é o Rodrigo, filhos do Magnus Futsal, passando aqui para falar do jogo da volta, dia 7, às 11 horas da manhã no Square TV. Tudo em aberto, a gente conseguiu um bom resultado, uma margem boa que só nós podemos classificar nos 40 primeiros minutos, mas a gente sabe que tem que melhorar muito no primeiro jogo para conseguir essa vaga. O Tubarão tem um time muito jovem, um time que mostrou muita qualidade no primeiro jogo, nos deu muito trabalho. A gente espera que o fator case, que a nossa torcida aqui nos apoiando, lotando em ginásio, a gente consiga a classificação. Então, mais uma vez, faço o convite, no dia 7, às 11 horas da manhã, durante o sábado, um jogão aí para a Liga Futsal.